Versão Brasileira Vini Nogueira Alvini Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória E o dia com tua glória vale mais que mil Mais que mil Alvini Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que o dia com tua glória me atraiu E o dia com tua glória me atraiu E meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória Um dia com tua glória vale mais que mil É o dia com tua glória me atraiu E 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 o dia com tua glória me atraiu O que é isso?